E aí galera, olha só Um pé de ciruguelo aqui, ó Muito bonito, ó Uma acerola, foi uma acerola, olha só Ela já tá crescendo aqui, pessoal Agora tá amarelando já Ela tá amadurecendo sem crescer Não sei o que foi que aconteceu, certo? São dois, galera, aqui, ó Dois pés de acerola Certo? Ó, o bichinho aqui tá amadurecendo, pessoal Ficou pequenininho demais Entendeu? Então muito bonito, galera Esse pé de acerola, ó Certo? São dois aqui, ó Tá certo? Eu acho que aqui é de vídeo também Não sei o que foi que aconteceu Aqui tá verdinho, aqui tem água Certo? O rio aqui próximo, beleza? E aqui, galera, ó Isso aqui é um Que na nossa região aqui a gente chama de cocheira, tá ligado? Que é pra dar água aos animais Entendeu? Esse aqui tá cheio, porque ali tem um gado ali Vamos dizer aqui dentro, aí É Eles vêm beber água aqui, certo? E aqui, galera, é um pé de oiticica muito bonito, ó Pé de oiticica As oiticicas, galera Nessa época, daqui a pouquinho elas estão secando E o pessoal junta, tá certo? Eles Aqui na região chamava de oiticica Pra que isso? Pra exatamente É Ó, olha o tronco dela como é grande, galera Trouxo, ó Certo? Pra que é isso aí? Exatamente pra Fazer sabão, tá entendendo? Vou mostrar pra vocês aqui as frutas, ó Entendeu? Olha só, galera Aqui os pássaros, eles ficam derrubando Elas verdes, entendeu? Mas aqui tem um bastante, ó No chão, ó Entendeu? Aí o pessoal aqui já Aqui o pessoal já Já junta essas frutas Aqui, ó Eu acho que dá pra perceber aí, ó Tá certo, ó Entendeu? Aqui, ó Hoje Hoje o pessoal não É Dificilmente o pessoal O pessoal cata oiticica aqui Porque Como o valor é pequeno Muito baixo, né O valor é muito baixo Tá entendendo? Aqui na nossa região O pessoal não pega mais, ó As frutas dela como é Entendeu? E aqui tá bem Bem carregadinho, galera Aqui, ó Entendeu? Aqui, ó As frutas penduradas Certo? Beleza? Olha aqui, ó Bem pendurada aqui Olha só como é que tá Essa galha aqui Bem carregada, ó Certo? E aí o pessoal Como eu tava falando Que o pessoal aqui não Não cata mais Não apanha mais oiticica, né Não junta mais Porque como o valor é Do quilo é muito baixo E a galera não quer mais Tá entendendo? E aqui, galera Eu acho que vocês sabem também, ó Que é um pé de goiaba, né Mas a galera chama goiabeira Que é um pé de goiaba Eu não sei nem se isso é da branca Ou da vermelha Mas já tem uns frutuzinhos aqui, ó Certo? Logo logo Elas já estão aqui maduras E aí depois eu venho aqui Deliciado essas goiabas, certo? Comer umas aqui Olha, galera As frutazinhas das goiabas, ó Aqui tem as oiticica Que eu tava falando pra vocês A oiticica, ó Como é que tá carregada aqui O pé de oiticica, ó Certo? Muitos frutos aqui Tá certo? E aí galera Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês É... Pessoal, alguém sabe Que é isso aqui, ó Beleza? Quem sabe que é isso aqui, ó Pra que serve isso aqui Olha só Isso aqui Esse pedaço de madeira aqui, ó Tá certo? É... Deixa aí nos comentários aí Se alguém já Já usou isso aí Tá certo? Ó, tem uma landa Com um pedaço de madeira aqui Tá certo? E um pedaço de corda Que tem outra Tá certo? E aí galera Olha só Tá certo? Aqui na nossa região É... Não vou falar o nome não, galera Depois aí Vocês comentam aí no vídeo Aí quem sabe disso aqui Qual o nome disso aqui, beleza? Já usei muito isso aqui, viu? Ok, galerinha? Beleza? Então valeu aí Até o próximo vídeo Tá certo? Imagem muito bonita aqui, galera Ó Certo, ó Tronco Outro tranco aqui, pessoal Tronco aqui Como é muito forte, ó Crução, ó Certo? Beleza, galera Beleza Que é Como eu tava falando Essa cocheira aqui, ó Cocheirozinho aqui, ó Pra Agugado E aqui também Tem essa caixa d'água Certo? Valeu, galera Até a próxima Valeu aí, galera Se inscreva aí no canal Pra ajudar